Muito bom dia, seis horas e trinta minutos pelo horário de Brasília. Estamos iniciando a transmissão da sessão no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados pela Rádio e TV Câmara. Quem está presidindo a sessão é o deputado Lincoln Portela. Você pela Rádio e TV Câmara vai passar a acompanhar agora a sessão plenária da Câmara dos Deputados. Eu sou o Márcio Aquiles Sardi e fico com vocês. O novo nome. Bem, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes. Lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 7 de julho, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia. Propostas de emenda à Constituição nº 11 e 15 de 2022. Apresentação de emendas e destaques e requerimentos procedimentados às matérias voltadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de julho de 2022. Muito bem, encerrada a sessão plenária no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. E o presidente da sessão, o deputado Lincoln Portela, convocou outra sessão para logo mais também no plenário Ulisses Guimarães. A Rádio e TV Câmara vão acompanhar os trabalhos da Câmara dos Deputados ao longo do dia. Muito bom dia para você. Obrigado. Obrigado.